Olá pessoal que acompanha o canal SBC Tecnologia, eu vim dar apenas galera um aviso pra vocês que acompanham nosso canal Bem galera, vai ocorrer uma pequena mudança no nosso canal, o que é que vai acontecer? Nós vamos parar de fazer vídeos semanais, ah que pena, fica calmo O que vai acontecer? Nós vamos fazer vídeos galera de uma forma diferente Segunda vídeo, três ainda não tem, quarta tem vídeo, quinta não tem, sexta tem vídeo E meado mais ou menos da madrugada, de sábado para domingo, vai haver top 3 Bem galera, esse foi o vídeo que eu queria dar pra vocês Espero que vocês curtam bastante essa mudança galera, que eu vou nos fazer É pra estar sempre atualizando vocês com o melhor conteúdo Aprende vocês um ótimo vídeo, em boa qualidade e ótimos tutoriales também Um abraço galera